E aí, shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí, jo te pongo louca, look at this Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direito, tipo assim Bola, rebola, rebola, bola, rebola, 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 rebola Amém. 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 Amém.